E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda E o vídeo de hoje não vai ser gravado aqui, vai ser gravado na... Rienal do Livro 2018 Bom, hoje eu tô aqui, hoje é sexta-feira, antepenúltimo dia de evento E tá bem lotado, porque realmente eu tenho escola Mas eu vou dar aqui uma andada, vou mostrar pra vocês Tá bem legal, só que como eu falei, né, hoje tá bem cheio, porque essa é um dia de semana Oh! Alguns estantes tem os livros mais baratos, tá vendo? 10 reais, qualquer livro Tem outros que são de 20, tem outros que são de 5, tem alguns que tem os preços mais variados Então depende bastante de estantes Se você procurar bem, você consegue achar muita coisa aqui, muita coisa legal Então, também quem quiser ver também o que eu achei, é só ver aí o vídeo Que vai estar no card das coisas que comprei aqui Hoje eu vim só pra passear e pra gravar pra vocês mesmo Tem uns estantes muito legais, bem criativos, ó Tá vendo? Esse aqui é todo de madeira Alguns também são mesmo pra vender, outros são mais pra exposição Depende bastante Estamos quase chegando ao histórico Tchau! 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 muito conforme os anos, eles sempre ficam a mesma coisa, eles botam as estreias por fora, os mangás que tem mais recentes e outras coisas, livros, e lá dentro vai ter as partes normais, né, das gráficas e outras coisas. Vamos mostrar o stand up ainda mais por fora mesmo, porque por dentro acho que todo mundo já tá cansado de saber como eles ficam. Olha o banho desses jibis, mano. Ele foi o recordista, né, ele tá no Guinness, é o maior jibis do mundo. Aqui na Panini eles tão vendendo, né, uma edição limitada, e tão vendendo cada exemplar. Cada exemplar por 800 reais, cara. Opa, tudo bom pessoal? Então, eu tenho aqui uma pessoa, que fala assim, não, por favor? Ana Luísa Mariel. Ela acabou me abordando por causa da busca que eu tava assistindo o universo. Maravilhosa! Eu descobri que ela também é autora. Fala um pouquinho sobre o seu livro, também, o que você tá achando aqui na feira. Já é a primeira vez que você veio ou não? É a minha primeira vez aqui em São Paulo, na cidade e na Bienalda. Você foi a do Rio? Não, não fui, eu sou o Filho de Minas, que é da onde eu sou. Isso, parabéns. E aí foi a Cá então, só pra Bienalda de São Paulo. Sim, pra Bienalda de São Paulo. Viagem. Nossa, e aí a gente tá aqui, tá sendo maravilhoso. É meu primeiro livro que tá aqui pela editora Livro Strong. Se chama The Hunters, a caçadora de fantasia. Ai gente, tô nervosa. Então, ele é uma fantasia urbana. Tem vampiros, mas calma, não tem nada de crepúsculo não, tá? Pra quem não gosta, pra quem gosta também. A gente tem vampiros, mas os meus vampiros não são brilhantes. Aqui no livro a gente fala sobre a vida da Jude, que é uma menina de 17 anos, que mora em Boston. E ela tem a melhor amiga dela, a Rebeca, e elas são um simples problema. Os pais da Jude que não deixam as caras na rua até muito tarde, porque eles são super protetores e tal. No aniversário de 18 anos, a Jude, ela e a Rebeca resolvem. Ó, vamos fazer uma festa. Aproveitar que seus pais não vão estar aqui mesmo. Eles tão pro Itália trabalhando, meus pais tão também. Vamos fazer uma festa. E é nessa festa que é a coisa dos anos. Sempre eu gosto. E essa festa, no outro dia, gente, o que vai acontecer desse outro dia pra frente, tem que ler o livro. Vai descobrir. Mostra um pouquinho do livro. Tá começando... É uma leitura até que bem rápida. É bem rapidinho. E o final, todo mundo que lê o final já fica querendo me bater, porque fica assim. Uma coisa maravilhosa. Interessante. Brasilegar, difícil de achar um pessoal que é brasileiro e faz os livros assim mais interessantes. Você tem alguma página no Facebook, Instagram? Tem, sim. No Facebook tem o da trilogia. É a trilogia The Hunters. No Instagram, você me encontra como arrobaautora, underline, Ana Luisa Mariel. Mariel com dois R's. Tá tudo aí embaixo, pessoal. Obrigada pela entrevista e sucesso, viu? Obrigada. E aí, pessoal, a gente tá aqui na minha sala de imprensa. E a gente foi falar assim com o pessoal aleatoriamente, coisa que o senhor Wilson, que eu acabei descobrindo. Que é pai de um grande amigo meu, que é o Yata, velho. A gente encontrou ele em toda a vida. Na hora que ele falou que era o pai dela, eu falei, não, mentira. E você é dona aqui do Jornal da Liberdade? Tô no Jornal da Liberdade. Trabalhado? É. Sou colaborador há 32 anos, desde a fundação. E ele tava falando que ele participou aqui de todas as Bienais que teve em São Paulo desde o começo. Conta a história do gente da primeira Bienal, por favor. A primeira Bienal foi na Praça da República e os livros foram tudo no chão, na maioria. Aqui em algumas estantes e tudo mais. Ninguém acreditava. Tudo foi vendido, não sobrou nada. Então eles resolveram se organizar e fazer essas Bienais que hoje... Nossa, foi a primeira Bienal. A segunda também foi desse jeito? Vocês já arrumaram um espaço? Não, a segunda já arrumaram um espaço. E então a primeira Bienal foi em que anos? Se o senhor lembra? Década de 70, eu não lembro. Fico devendo a data também. Eu tenho tudo marcado lá, tem as fotografias também. Nossa, que da hora. Todas elas, inclusive essa daqui também. Mas você vendeu tudo então na primeira? Tudo, não sobra nada. Nossa, parabéns. E isso contradizeu muito os argumentos que o pessoal falava que não ia dar nada, né? Verdade. Tanto é que em uma das Bienais, nós temos os livros infantis também. Teve a Rosa do Poeta e o Pardão. A Rosa do Poeta foi publicada também em japonês e espanhol. Foi o maior sucesso. Tem três edições. Então, no nome a Deus. O senhor falou também que fez um livro, né? Só com as telas do Yada, quando era pequeno. É, mas realmente interessantes, criativas. Porque a gente aprende muito, principalmente com as crianças. E com todo mundo que se aprende. Mas com as crianças, eles são mais espontâneas. O fato que aconteceu também, existe um computador, não sei se existe, que não é minha área ou quem conhece mais? Não sei se também. O tal de Bactosso. Dizem que era o melhor que tinha na época. Tinha um conhecido, o Marvel. Ele era produtor da Salles. Ele fazia toda a propaganda da Sul, da Ford. Todas as grandes empresas ele fazia a propaganda. O computador tinha travado. O técnico, que era o japonês, estava lá. Às quatro da manhã, mais ou menos. Já era uma da tarde, nada. Resolvido. Travado o computador. Aí, o Henrique e o Yada chegam lá, com a mãozinha para trás, assim, e o Enzo. Tá acontecendo. Falou. Por que? Você é técnico? Só tô perguntando. Travou. Ele olhou assim. Ah, você não faz não sei o que, não sei o que, contra não sei o que. Por quê? Faz aí. Qual que ele fez? Voltou. Como é que você sabia? Qualquer criança sabe. Nossa, humilhou o cara. Nossa. Mas ele não é, foi uma inocência. Qualquer criança sabe. Nossa, pra mim. Foi. Foi. E aqui na Bienal, eu tô no lançamento desse aqui. 70 anos da casa do Poeta. Onde passaram os maiores poetas do Brasil. E até do exterior. Muito legal. Atualmente, eu sou um dos presidentes, que tá na frente do Mercado Anco. E tem todos esses que estão aqui atrás dentro? Não, esses aqui são alguns livros que foram lançados. Ah, tá. Aqui são os presidentes. Oito presidentes já teve, em 70 anos. Isso é recente. Aqui, ó. Pega aqui ele. Ele é esse daqui, ó. Muito legal, viu? Eu convivi com eles, aprendi muito com eles também. Obrigada. Foi um prazer que você está aqui, viu? Tchau. Tchau. Tchau, boa. Tchau. Vocês, a gente tá aqui agora no estande Mais Da Hora da Bienal. Que, olha esse daqui. Olha por dentro da... Eles estão fazendo... ...es cozerinhos, as revistas na hora. Eu inclusive mandei fazer uma pra mim, só que não é a revista, eu pedi os pôsteres mesmo Porque é o que mais o pessoal tá pedindo, que eles são assim Aí você faz personalizado com, tenta fazer parecido com você É um pouquinho difícil, porque tem que colocar as imitações É, mas fica muito legal, é ideal pra criança, né, eles fazem aqui os libanhas É muito legal, você consegue pedir ou ele tenta vir até receber no mesmo dia Muito da hora, como se fosse uma fábrica mesmo, só que bem mais legal Música Ó, que eu acabei de pegar aqui Esse daqui é um gratuito que eles fazem, né, que você botar a maioria do seu quarto Você personaliza, é o mesmo esquema que eles fazem um livro, só que esse daqui é gratuito Então como eu tô pobre hoje, eu mandei fazer só esse daqui Aí você fala que o desenho ficou um pouco parecido comigo, é coisa que eu tô com o cabelo solto, mas, né E você ganha essa revistinha, que é a mesma que eles dão na doação, né Que também dó, de onde vem o dinheiro, muito legal Depois eu vou dar uma olhadinha É bem pequenininha, mas é bem interessante, né Ainda mais que ganhei, é gratuito, então O índice que eu ganhei na Bienal Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ter mais de repente, assim, eu vou tentar cumprir todos os eventos que eu for De repente eu tentar gravar agora no final do ano na Comic Book vai ter Então vai ser bem legal Curte, comente e compartilhe com seus amigos Que eu vou agradecer pra caramba É isso, eu fui Nossa, ai, Ministra, estragou Estraguei não Amém? Tchau.